Era uma estradinha, era desse tamanho aqui, mais ou menos, ficou por trás do caminhão, era uma estrada. E ela com um pouquinho no ombro e a rodilha, ela de costas, não era de frente. E nessa primeira missa, as pessoas vinham caminhando, iam para o local caminhando também. Teve uma motorromaria que foi muito bonita. E assim, aí cada ano que passava ia crescendo, e o pessoal vem mais fazendo caminhada mesmo. É comum hoje, antes vinha de lá para cá, como cresceu demais a participação, e o espaço que ficou pequeno para a celebração, já é o inverso. As pessoas vêm de carro, muitas vezes já vêm caminhando mesmo, e a gente já cria um estacionamento nesse terreno que fica aqui ao lado, a gente já pede o proprietário para deixar aberto, faz uma terraplanagem, para que seja estacional, carros e ônibus e tudo mais, porque não passa depois duas horas. Bastante, é a questão das crianças participarem, né? Tem. Nós fomos a Romaria das Crianças, porque eu não sabia. Tem a Romaria das Crianças, e ela acontece o domingo que antecede o dia 24. Aí já tem as escolas, se articulam bastante para vir, e já ficam aquelas imagens muito bonitas, que depois, se você entrar no site, está parado, você vai encontrar essas imagens bonitas, muitas já vêm caracterizadas, entendeu? E fica muito, muito bonita. O ano passado teve encenações com mesinha, com pessoas vestindo com bermigna, com raul, com coisa parecida, né? Com pop, ficou bem bonito. Aí, está com mais ou menos uns 5 ou 6 anos que tem a Romaria das Crianças, já. Sempre antes da manhã. Sempre antes, né? A gente fazia no dia 24 pela manhã. Mas no dia 24, que é o grande dia, cresceu tanto. E assim, é quase a mesma equipe, entendeu? Da manhã, é a equipe da tarde. E aí, esse espaço ficou pequeno, para as crianças, a gente vai fazer o domingo antes, até porque já tem o trabalho feito de 15 a 24, como era uma ação de 15, já tem o trabalho feito religioso de 15 a 24. Sendo que aqui, nesse espaço, a gente tem o treino preparatório, que acontece dia 21, 22, 23, à noite, já com shows, com...